O Assassino Midiático A série é baseada num livro policial japonês chamado Mohohan Miyabi Miyuki que também criou essa série responsável pelo roteiro A série não é baseada em fatos Quem gosta desse suspense psicológico o investigador promotor atrás do serial killer que brinca com a justiça extremamente narcisista, violento querendo fazer sucesso, usando meios de comunicação para espalhar o pânico com certeza vai gostar dessa série Eu lembrei muito de Jogos Mortais, Seven, Zodíaco O nome do serial killer é No, que adora aparecer na televisão Pano de fundo é essa busca pelo assassino e tentar entender por que ele faz isso Ele adora dar as caras nos jornais, fazer ameaças cria um palco para si tem essa questão dele ser lembrado, ser importante A trama se passa na década de 90 E aí o roteiro não precisa se preocupar com celular, GPS, onde que o assassino pode estar, câmeras o que facilita bastante Tem muitas reviravoltas, situações aqui cabulosas ainda mais envolvendo morte de mulheres, abuso, tortura Eu gostei desse serial killer usando uma máscara isso sempre dá uma identidade forte e memorável Os bastidores do jornalismo investigativo junto com esse promotor que não mede esforços para ir atrás desse ser O roteiro leva a gente a simpatizar com pessoas ligadas às vítimas que estão desaparecidas aquela tensão, perseguição, as pistas encontradas métodos que ele usa para torturar os parentes das vítimas para poder elas terem alguma notícia deles a trilha sonora misturada com aquele ar de incerteza suspeitos, traumas dos personagens, a repercussão com certeza essa série tem tudo para ser impactante para quem assistir A trama tem como cenário a cidade de Taipei, capital de Taiwan a qual se vê nas mãos de um assassino frio e misterioso que usa as mídias sociais como principal forma de espalhar o pânico frente à assustadora onda de crimes e pavor espalhados pelo criminoso um promotor tem como principal foco colocado atrás das grades vai ter muita dificuldade de desvendar esse caso e entender como que esse assassino deixa pistas tão explícitas que podem revelar sua identidade sem revelá-la ao mesmo tempo o assassino midiático faz de suas vítimas algo sádico e perturbador brincando com a polícia, a imprensa e a cidade o roteiro foca bem nesse promotor dando a ele camadas humanizando, você fica mesmo investido na história e nesse lance dele de encontrar o assassino algo que a gente já viu vários e vários filmes as pistas que encontra o assassino sempre um passo à frente brincando com a cara da justiça não dá para ele também confiar em todo mundo discute a questão lei e ordem anarquia, violência a imprensa que muitas das vezes ajuda a criar esse tipo de gente e incentiva a pessoa que busca fama, respeito legado, influenciar negativamente a massa, responsabilidade de passar uma notícia e que também podemos ser rapidamente esquecidos o No, por exemplo, pode ser qualquer um aí na história como é falado várias vezes as atuações são muito boas a fotografia tem aquele ar mesmo no ar, investigativo que dá um tom de medo e melancolia há uma boa construção de suspense cenários, os últimos episódios explicam aí a origem desse serial killer as mortes são off screen mas mostra corpos, sangue não achei tão pesado as cenas incomodam mais pelo sadismo pela frieza, por serem mulheres Kang Han-woo é o protagonista, o promotor gostei porque ele também tem um ar misterioso muitas coisas escondidas suas motivações se deparando com pistas insanas cada ligação cada suspeito não foge muito daquele padrão de investigação que cabe a uma pessoa que é policial acaba tendo sua vida pessoal envolvida entra no jogo do criminoso em vários momentos e precisa provar em um determinado momento lá que ele está no caminho certo que ele encontrou a pessoa responsável o embate final dele é ótimo uma cena bem dirigida, bem atuada e é o ápice da série em resumo, o assassino midiático é interessante de acompanhar um trio é tenso de suspense psicológico cenas perturbadoras de violência um assassino sádico, cruel, narcisista que adora usar as mídias sociais tem bons diálogos a produção capricha bastante na ambientação a caçada, a imprevisibilidade tem reviravoltas, boas atuações clima de desconforto a todo momento personagens cheios de mistérios a forma que o serial killer usa para aterrorizar as pessoas vai dar uma conferida, tá? está disponível lá na Netflix comenta aí se você já assistiu o assassino midiático gostou? não gostou? e por quê? gosta dessas produções taiwanesas? aproveita também se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? se você gostou do vídeo dá uma curtidinha que me ajuda bastante vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo críticas, sugestões feedbacks, elogios deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder mais dois vídeos aqui do lado também e é isso a gente se vê no próximo vídeo um abraço fui tchau, tchau tchau